Música 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 Eu estou ouvindo vocês que vem quase uma bola em cima No fim, só que a gente puder Vem quase uma bola lá em cima ... Música 7. Seis, 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 seis! Neste, seis, seis! Rápido, amei, 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 amei! Ui. Responde freestyle. Ui. Brifica. Ui. Ui! Ui. 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 Ui! O pai não vai pagar o nome da PAPACA! Ui! 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 Kiko! O pai não vai pagar o nome da PAPACA! 7. Eu faço a minha parrezinha Mas o que eu sou favelado, eu também sabia Eu sou um artista, por isso que eu vou no primeiro Segundo a agenda, depois eu digo o meu sonho Ei, é dessa forma, eu sou uma treta Fazer uma pra mim que nem andar de bicicleta Pode ser que eu não tiro na bunda, andar de bicicleta Se eu aprendi, desapego, mas nunca Isso que eu vou, já troco a métrica Sou um MC que nunca foca na estética Sei que é grama, do vizinho é mais sintética Mas este é bem-vindo pro meu portal supernética Eu faço rima, isso é pipoco Todo mundo sabe, zona neste é um papo de louco E eu chamo o meu nópiboco É um dono de louco Que de maneira essa porra até ficar rouco Deixa eu te falar uma coisa Não vou te mostrar que eu sou favelada Mostra o teu queimou ainda boa Porque na minha quebrada é assim Pra te mostrar a realidade Domingo você tem que vir Aê, na zona neste só tem louco Deixa eu te falar, eu tô com punk punk Eu reparei que a gente se começou a rimar Só tem louco mesmo a te falar com a Black Panther Aí tio, você é garota Cê não tem que virar pra onda Não traz antes de roda Eu faço um rimar, vou pro outro É que só faz pra lá É assim que se faz E enxorra a verdade nessa roda Aí tio, vai me apanhar de fato Cê tá ligado hoje com a onda Vai com o esculacho Você de uma vez, mas pra mim não é falho E se for falho pra mim Sou eu que piloto esse carro Daquele roteiro, Zona Leste Vamos lá Coelho de rima, rapido e rasteiro Barulho quem gostou das imagens de Black Panther Diferenciadamente barulho pra quem gostou das imagens de moda Brutão Foi ali Meio parecido, né? Vou pegar os girados Girados em 3, 2, 1 1 a 0 Rambulho abrutão Aê Nada você tá perdido, velho Tudo que vai Volta 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 você ferrar aqui com a sua mão pra cima Pra ajudar o Gorku a ter lutado Com o Freeza Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Batalha da Leste Barulhando tudo flow em conteúdo pra desenvolver Vai morrer Vai matar Vai matar Vai morrer Foi em conteúdo pra desenvolver Lima no peixe pra engatilhar Vai matar Vai morrer Vai morrer Vem, vem, vem 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 Vamos fazer o time do Andréio Crescendo! 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 Pela plateia temos Jurados em 3, 2, 1 Crescendo! 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 É bate e volta! 4, 2, 2, 2! Vamos e vamos! Levante a mão pra cima zona leste! 1, 2, 1! Vem! Levanta a mão pra cima! Vai! Vou te ensinar na topo, e os ricos se bordem Não vai me ensinar no encontro, sem meito e depois que eu vejo mais um batal emperor justa nevejo vou você é encarar você é encarar Vou te ensinar na fã pra Br addresses Tô fazendo sempre algo que peste Rependendo porque eu sou o lance Até porque o culto nunca vai ter justo E a mana nunca peste Quando eu chamar na primeira Tô matando, tô fazendo a minha rima Com certeza tô rimando Tô sofando os meus irmãos com meus argumentos Ficando os meus irmãos internos e estamos por dentro Deixa eu te falar com o ventinho pra lado Se te mata bem, não sei Mas eu deixo te falar Pode ir pra outra vez Mas se é 41422 Não te faço direito Pois essa amiga não precisa de mais de ganhar Pois tô te amando porque você é caco Já falei, o que vai te comer? Vai parar no meu sapato Eu sou o sapato, o tempo inteiro eu vou fazendo Vou fazendo o homem, eu já tô chegando no meu pé Vou aqui com o meu sapato, não é nada Só indo para o seu sapato pra você ter caminhada Você não pode caminhar, caminhar, caminhar O black potato faz corre Aí a minha rima é o egote Você não tem rima e muito menos o seu bigote Não, não, eu tô fazendo corre na rua Por isso que a nossa malaca não cacentua Por isso que hoje a rima nos vinte O perigo que eu faço é na rua No academia e hardfites Ah, quem falou de hardfites? Você tá ligado que é sua rima? Não é rique Você viaja, viaja na rima Tá cansado de dar uma porrada Fala com a palestrinha Não tô cansado, tô fazendo improvisado Tô te batendo com rima Sempre desenhendo dado Aprendi, futebol, bumbum, ontem, amanhã Não importa o custo, base Corta o quanto você apanha Você não me bateu, você não tem vinte Não te bato com rima Eu te bato, é verdade Porque é isso, eu vim furar o seu ego Você vai perder essa porra de três a zero Não, você não tá na encolha Você queria furar o ego Antes eu furei a bolha Por isso que eu tô fazendo é uma bagada Hoje eu furei a bolha Tu tiramos pra mim, é maluco Você fura a bolha Se ajudar o papo Eu também vou fazer isso Pra homem, bebê, mais fácil Então, tá vestido, fazendo a rima Furo a bolha Nessa porra da sua alma em cima Diferentemente barulho Pra quem gostou das rimas de Mona Bruna Jurados em três, dois, um Black Panther pra próxima fase